De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques, do internato Mas também dá-se a miúde, aos velhinhos sem saúde, e às viúvas sem porvir Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir Joga a pé do Deus de mim, joga a voz do Deus de mim Ela é feita pra apanhar, ela é bola de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita junho Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, e um enorme zepelin Pairou sobre os edifícios, abriu dois mil orifícios, com dois mil canhões assim A cidade apavorada, se quedou paralisada, pronta pra virar geleia Mas o zepelin gigante, desceu o seu comandante, dizendo, mudei de ideia Quando eu vi nessa cidade, tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir Mas posso evitar o drama, se aquela formosa dama, essa noite me servir Essa dona era genia, mas não pode ser genia Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um, maldita junho Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativar o forasteiro Um guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro Acontece que a donzel, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos E a deitar comem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre Preferia amar com os bichos Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria, foi beijar a sua mão O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com um milhão Vai com ele e vai genir, vai com ele e vai genir Você pode nos salvar, você vai nos redimir Você dá pra qualquer um, maldita geni Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos Que ela dominou seu asco Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante Como quem dá-se ao carrasco E ele fez santa sujeira, lambuzou-se a noite inteira Até ficar saciado E nem bem amanhecia Partiu numa nuvem fria Com seu zeppelin prateado Num suspiro aliviado Ela se virou de lado E tentou até sorrir Mas logo raiou o dia E a cidade em Romaria Não deixou ela dormir Joga a pedra da geni Joga a costa da geni É feita pra amanhã É boa de cuspir Ela dá pra eu quero Maldita geni